Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pra Sua Casa. E hoje a gente vai montar um cantinho do café super especial para a chefe Isabel Álvares, porque logo, logo ela vai estar por aqui ensinando várias receitas incríveis usando café. E como eu adoro café, não vou perder esse episódio por nada. Inclusive, para deixar esse projeto ainda mais legal, nós vamos te ensinar a fazer um porta-cápsula e caneca. Quer aprender? Vem com a gente! Esse projeto a gente vai fazer para as cápsulas da cafeteira Nescafé Dolce Gusto Mini Mi. Mas você pode adaptar para o tamanho das cápsulas da cafeteira que você tiver aí na sua casa. E nesse projeto a gente vai precisar de... Um pedaço de madeira de 30x40, 12 ripas de 30x1,5, 2 ripas de 30x0,75, 4 ganchos, 1 suporte de parede, tinta spray, cola extra forte e cápsulas de café. E para começar o nosso projeto, eu estou aqui com a nossa base de madeira pinos e eu vou colar essas ripas mais fininhas nas laterais usando cola extra forte. Vamos repetir o processo do outro lado. Eu vou colar a base de baixo, a cola na parte mais estreita. Agora nós vamos colocar nossas três divisórias que vai demarcar as colunas onde vão entrar as cápsulas. Para o nosso projeto, o espaçamento de cada cápsula ficou em 6 centímetros, mas isso pode variar de acordo com as cápsulas que você for usar na sua casa. Agora nós vamos colocar essa ripa aqui na lateral. Nós vamos colocar essas duas ripas aqui, dividindo o espaço dessa outra ripa, porque são elas que vão sustentar as nossas cápsulas no quadrinho. E vamos repetir o processo nas outras. E o nosso porta cápsula está pronto. Quase pronto, porque ainda faltam alguns detalhes. Verdade. Olha só como é que já encaixa, é perfeito, fica muito legal. E para dar um toque super especial agora, a gente vai pintar. Eu escolhi a cor laranja para combinar com a cozinha da Isabel, mas isso fica a seu critério. Vê aí a cor que combina com o seu ambiente. E olha como ficou bonitão o nosso porta cápsulas depois de pintado. Ficou muito legal e agora a gente vai colocar os suportes na parte de trás para pendurar ele na parede e colocar os ganchinhos para a gente poder pendurar as canecas. Olha como ficou lindo o nosso porta cápsulas e porta xícaras também. Ficou uma combinação incrível também com a cafeteira, olha. As cores ficaram ótimas. E agora a gente vai montar o cantinho especial do café lá da Isabel. Eu vou colocar o nosso porta cápsulas junto com a cafeteira. Um quadrinho com um tema de café para combinar bastante. O açucareiro. Uns potinhos aqui com canela, alguns temperinhos. Uma plantinha que dá aquele toque super especial. E por último, pendurar as xícaras. Olha só como ficou incrível. Tenho certeza que a Isabel vai adorar porque ficou muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, monta o seu cantinho especial do café aí na sua casa e conta aqui para a gente o resultado. Se você achar que faltou alguma coisa, acrescenta e conta aqui para a gente também. E aproveita já para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar aquele sininho de notificações para ficar por dentro desse e dos nossos próximos projetos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.